Fala galera, Marques, nada beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste, bom tropa, tava farmando cartão né galera, fazendo sala de cartão, eu tava indo triturar umas SMG também que eu tinha na base né galera, como eu já tenho uso, tenho fama dessas armas, aí eu não preciso mais de SMG né tropa, eu vou triturar tudo, não vou deixar na base, então, acabei encontrando esse negócio que tava farmando rua galera, e parece que ele tá pelado, já tá sem nada, tava, quando eu cheguei, ó o outro roubando meu carro aqui, tava de planador de plaquinha safado, mas tava com 30 de combustível só, quando eu acabasse o combustível ia abandonar o carro igual, se é aquele carro que eu roubei do... Da base do Klochnovski, é, então galera, eu ia triturar esse SMG aqui né, e vi esse Klochnovski farmando rua, pelado né tropa, tava me atirando de pistola, de 38, eu acho que ele tinha só aquele 38 da missão né, que deu 5 tiros só e parou, deve ter acabado a munição, é aquele 38 que se resgata da missãozinho né tropa, você pega o 38 e mais 5 munição né, bom, já que eu tava triturando né galera, então não custa nada, deixa eu chamar SMG pra ele ali né, e bom jogo pra todo mundo né tropa, enfim, agora como... Bom, já passei na tradezone aí também galera, triturei tudo que eu tinha, consegui comprar ainda um rastreador né, tinha um Pratinovski lá também querendo comprar, aí ele acabou comprando 750 lá de peça e eu comprei o outro rastreador de... De um Kai 200 né, que é o 762, o Pratino aqui começou a atirar de mim, agora tá correndo, oi Pratino, surpresa, ele libera, ele libera dando chuva de 3, pô, aqui ele morreu igual a bota, respeito ao Pratinovski. Pra vocês terem uma ideia, a noção, da diferença de dano aqui tropa, da Uzi pra famas né, a famas galera, todo mundo que tá usando a famas aqui no mapa, parece que todo mundo no mapa tem né, E é, os caras tá atingindo tudo de silenciador galera, ela dá 65 de dano, ó o drop caiu aqui na frente galera, aqui no frente a base, a famas galera dá 65 de dano né, fora o silenciador né tropa, no caso com o silenciador da linha 70 né, o silenciador ela aumenta 5 de dano nas armas né, E a Uzi, mesmo com o silenciador ela arranca 23, 24, as vezes 25 ali no máximo né tropa, pra vocês terem uma noção, a diferença de dano de uma Uzi pra uma famas tá, Bom tropa, como vocês viram né, bem, vida de solo não é fácil né tropa, tem o Uzi lá na base, tem famas, tem roupa de ferro, porém eu não vou usar né galera, eu vou usar o que, uma SMG tropa, ó nem abri o drop ainda, tem um clã inteiro aqui galera, Eu vou ali, eu vou abrir esse drop e já saber aonde que os caras tão né, depois eu volto com a arma e, aí eu vou, eu venho contra eles, aí você não tem o que não, ó o boost desgraçado, tinha que me atrapalhar, Eles tão aqui na, naqueles negócios redondos lá atrás lá tropa, aí eles aqui ó, foi batido, meu pai amado, Bom galera, já vim aqui na base agora, me equipei, só que eu ainda tô com, eu tô só com o peitoral de ferro, galera, a roupa de ferro tem que fazer ainda, eu aprendi ela agora, Aí eu tenho que fabricar ainda, perneira, bota, tem que fabricar capacete, essas coisas, então vai demorar, o drop já tem um tempinho que tinha caído, Ó o Tassino aqui dormindo, dormindo não faz, dormindo tá ali camperando né galera, esperando sobrar alguma coisa pra ele né, Cadê os platina? Tá a trocação, aqui ó, girando ali ó, olha a platina, liberando, 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 chute, 18, platina morreu igual a bosta, Respeitual com a roupa de ferro, você tá com roupa de ferro ali, Boa, cadela, boa, você nunca pode ficar no mesmo lugar, você fica no mesmo lugar, você fica no mesmo lugar, você fica te marcando, Oi, batinote, nossa, errei tudo o tiro, meu Deus do céu, vai acabar minha munição, eu trouxe só 150, 200 né, que na verdade, Eu nunca uso mais que 200 munição galera, nunca, ô meu Deus, eu tinha que cair, nossa, falta ser a vente começar a bugar agora, Aí eu ficar escondidinho, o platina pelo dinheiro vai ajudar o outro lá, enquanto isso eu vou rilando o vídeo aqui a troca, Só que o problema dele, quando ele vai ajudar o outro, o outro vai levantar com 10 de vida, Oi, batinote, liberando, liberando, eu vou dividir os outros, Tira uma risa a bosta também, respeito, ó, platinópolis, Olha o nome do platinópolis, busca suprimentos, Eu acho que, pra você colocar esses nomes aí galera, você tem que colocar o nome em chinês né, E aí o próprio jogo que traduz, tá, Ih, agora eu vou morrer, tropa, não tem jeito não, Morreu de uma vez só, liberando, liberando, A um morreu, Ah, meu Deus, eu não queria atirar, Como aí eu ia morrer de qualquer jeito, não adianta não, Bom, tropa, eu não vou mais cagastando luz na base, né tropa, Vou deixar o luz tudo lá na base, Voltando aqui com a 12, pra ver se sobra alguma coisinha né galera, E aí vai que a gente dá uma sortinha, De matar o platinópolis aqui né, bem, Com a 12, não tô nem de roupa, de nada né galera, Quer dizer, eu tô com a roupa de couro, Que eu peguei do platinópolis ali naquela hora, É roupa de couro não, roupa de osso né, Vamos ver se consigo matar o platinópolis aqui, tropa, Ó, o tropa já pegaram, Será que é o cara que tá com o luxo de drop? Vamos ver se for ele, vai morrer, Vai morrer, tá aí, 32, morreu com a bota, Ah, tira esse peigal que bem, Nossa senhora, morreu com a 12, Ó, aí tá de famas e usa meu luxo aqui ó, É o cara do clã, tropa, vai, Põe a cara de novo aí, Põe a platinópolis, Agora eu tô de famas bem, Famas e mira ainda por cima, A mira não tinha não galera, Ó o outro, é peladinho ali ó, Os cara tá falando no chat ali na rodada, Que quem pegou o drop foi um pelado, tropa, E os cara tá tudo doido procurando o peladinho, E ninguém acha, O pelado veio aqui, Pegou o drop, sumiu na braqueada, Ninguém acha mais, Vou aproveitar a vida, Tentar pegar mais luz, tropa, Ó, o meu luz que eu gastei, Já recuperei tudo né, Tudo e mais um pouco né, tropa, Olha, ó, o peladinho ali ó, Ladrão de loot, Roubando loot aí pra China, Vou te matar viu, pra gente, Vou pegar tudo de volta, Vai pegando aí que eu já recupero, Meu Deus do céu, Olha que susto, É, tudo tem que acontecer com o alfa, Não é isso? Quebra os galão, Daí o, a, As caixas somem, Eu fico aqui no limpo né, O outro ali parece que tá pelado, Não tem arma, Não, o cara que eu matei aquela hora, O bruto busca suprimentos, Ele tá ali de novo, Ó, tá de famas e de usa, Deixa eu te matar a arma, Não, Bruno de novo, Vai, morre logo, Sai daqui pra China, Quero matar o alfa de bastão, Meu Deus do céu, Onde você vai, Deixa o loot aqui, Aí ó, Cartão do rim verde, Roupa de osso, São roupas de osso que eu vou pegar, Mas só pra mim usar pra farmar, Depois eu vou triturar tudo isso daqui, Olha, roupa de cor, Você tem que jogar fora, Os caras tão lá dentro da, Meu Deus do céu, O cara tá morrendo com a bosta, Que não respeita o alfa, Bem, Esse cara aí, Ele tava fazendo cartão, Agora pouco aqui, Tropa, Eu vi que ele tava no repórter aqui, Só que eu não vim, Porque eu tava, Eu tinha que sair da base, Tropa, Eu tava farmando, E não vim aqui pra matar ele, Mas ele tava farmando, Fazendo cartão aqui na Bill, Aposto que ele vai tá com luxo ali ainda, Fominha de luxo lá, O outro lá, Só que eu não posso atirar agora, Senão eu vou marcar onde eu tô, Né, Os caras tão me procurando também, Tropa, Deixa eu só te dar um tiro aqui agora, E os caras vão me marcar, Deixa eu tentar pegar o luxo dele aqui também, Nossa senhora, Muito luxo, galera, Ó, Cartão verde, Ih, Já encheu a mochila, Vamos começar a jogar as coisas fora, Vou usar a seringa, A roupa de osso eu jogo fora, Depois eu pego, Tropa, Isso que provavelmente vai deixar tudo no chão, Né, Ninguém vai pegar, No segundo dia, Já praticamente o servidor, Então tá todo mundo já com roupa de ferro aí, Só não os platinolados, Tropa, Que entra mais depois no servidor, Mais tarde, Aí esses platinolados aí vai tá, Entra no servidor, E ainda fica pedindo SMG, Né, Pra quem vende SMG, Sendo que todo mundo já tá de fama, Azuz e essas coisas, Tropa, E roupa full ferro, O terceiro dia do servidor, É o que mais entra a gente, Ó aqui ó, O luxo do cartão, Sabia que ele tava fazendo cartão, Tropa, Vou clarecer o luxo aqui logo, Galera, Senão eu vou acabar perdendo, Logo, Logo eu encontro um que acaba me matando, Bom galera, Então é isso aí, Voltei lá, Os caras já tinham pegado o drop, Agora eu vou terminar de fazer a base aqui, Na verdade quem pegou o drop foi um pelado, Né galera, E ninguém conseguiu achar o peladinho, Ele sumiu na braquiada, Ninguém consegue achar o pelado, Tropa, Ninguém, Agora eu vou terminar de fazer o muro da base aqui, Né galera, E aqui as duas, A porta dupla, Tropa, Que eu falei pra vocês, Aqui dentro você deixa só uma cama, Um rastreador, E um baú com arma, É, Pedra e madeira, Né, E se puder também deixar ferro também, Né galera, Aqui você deixa as duas portas, Você deixa quatro quadradinhos desses, Você tem que deixar quatro camas, Apenas uma base, É, Uma base não, Apenas uma cama no centro da base, Onde está o loot, Você vai escrever nessa cama, Base, É, E outra cama na saída da base, Ali perto do muro já, Você vai escrever saída, E as outras quatro camas, Você vai distribuir no muro, Tá, Cama 1, Cama 2, Eu sempre nomeio galera, É, Muro 1, Muro 2, Muro 3, E muro 4, Né, Agora eu mudei, Agora eu coloco por exemplo, Né, Tropa, Eu escrevo o nome da cama ali, É, Muro FD, Ou muro FD, Né, Que no caso, Muro da frente esquerda, E muro da frente direita, Tropa, É a mesma coisa assim, Com as camas de trás, Né, Da base, É, Por que que eu faço isso, Tropa, Quando eu morro, Eu olho mais ou menos, Aonde que os caras estão, Tropa, Então, Eu olho mais ou menos, Uma estratégia meia rápida, Né, Tropa, Tem essa coisa bem rápida, Na hora que você está tomando um raid, Você tem que saber aonde é que você morreu, E você tem que olhar, Aonde é que os caras estão te atirando, Se estão roquetando, Da onde que estão roquetando, Pra você saber mais ou menos, Qual a cama que você tem que nascer, Porque, Dependendo, Os caras for bom, De PVP, De raid, Essas coisas pra raidar, Os caras fazem isso, Muito rápido, Principalmente uma base solo, Que é você sozinho, Pra trocar a PVP com os caras, Pra construir a base, Pra poder pegar o loot dos caras, Enfim, Para você mover o rastrador, Você tem que fazer tudo sozinho, Então você tem que ser muito rápido, Tem que pensar muito rápido, Então você tem que saber, Criar estratégias, Como você joga solo, Você tem que criar estratégias, Pra você conseguir, Amenizar um pouco, A situação de você jogar solo, Versus clã, É impossível? Não, tropa, Não é impossível, Deixa eu colocar errado aqui, Não é impossível, Dá certo, Como vocês veem, Hoje em dia é meio difícil, Se conseguir gravar um vídeo de raid, Porque praticamente ninguém raida, Só raida off, Quando raida ainda, Porque é dificilmente, Hoje você encontrar um clã, No caso, Um clã focado, Igual tinha antigamente, Agora esse dia, Começaram a voltar de novo, Aí começou essa infestação de hack, E aí acabaram, Desanimando os clãs de novo, Mas enfim, Eu acredito que um dia ou outro, Vai voltar, O leste como era, E aí você acorda, Descobre, Tá sonhando, Porque isso não vai acontecer, Se inscreva, Se inscreva, Se inscreva, Transcriva, E aí vocêirler, E aí mano, E aí – Obrigado.